O Académico era famoso por isso, por ter o estádio sempre cheio. Na altura, entre 15 e 20 mil pessoas. Por cima das torres de iluminação, plazares, arvores e tudo mais. E aqui, era uma romaria. Acho que a pior coisa foi sentir que o Académico ia desaparecer. Epá, olha, o Académico morreu. Não tem hipótese, vai desaparecer, vai para a terceira distrital, ou o que é assim do género. Tudo foi penhorado com a insolvência do clube antigo. Sim. Portanto, não escapou nada, mentaças? Não, viaturas, ficou tudo apreendido. Pronto, o clube bateu mesmo no fundo e foi obrigado a encerrar. E a minha mulher disse-me, então, mas agora vais deixar acabar o Académico Griseu. E eu disse, não, penso que não. Depois tudo ficou igual. O sítio onde jogam é igual, as camisolas são iguais. O nome pelo qual o clube é tratado é igual. Eu não noto. Quanto nas a clube para o ano vai fazer 100 anos? Trago o Académico Futebol Clube naquilo que é o meu clube Académico Futebol de Viseu. Sempre. Venho ver o Académico porque é o Académico. Não estou agora no subconsciente a pensar de que, olha, isto já foi outra coisa, já é Ana Maria, é o Manel agora. Não, é o mesmo clube. Não, é o mesmo! Amém.